O que seria a vida sem a cura? O que seria a vida sem o perdão? O que seria um mundo sem doçura? E a tribo de Judá sem o leão? Quem criou o sol me ilumina E na tempestade é proteção O que faz a minha fonte cristalina É o toque de Jesus no coração Esse é o nome que me responde Que me abençoa e me livra noite e dia Esse é o nome que me consola E que transforma minha vida em alegria E eu te adoro em espírito, em verdade Pra que em mim seja feita a tua vontade Porque eu não posso mais viver longe de ti, Jesus Eu quero sempre andar debaixo da tua luz Esse é o nome que me responde Que me abençoa e me livra noite e dia Esse é o nome que me consola E que transforma minha vida em alegria Quem criou o sol me ilumina E na tempestade é proteção O que faz a minha fonte cristalina É o toque de Jesus no coração Esse é o nome que me responde Que me abençoa e me livra noite e dia Esse é o nome que me consola E que transforma minha vida em alegria E eu te adoro em espírito, em verdade Pra que em mim seja feita a tua vontade Porque eu não posso mais viver longe de ti, Jesus Eu quero sempre andar debaixo da tua luz Esse é o nome que me responde Que me abençoa e me livra noite e dia Esse é o nome que me consola E que transforma minha vida em alegria Esse é o nome que me consola Esse é o nome que me consola Esse é o nome que me consola E que transforma minha vida em alegria E que transforma minha vida em alegria